A decoração para um consultório médico. Num espaço pequeno, a gente tem cinco dicas para valorizar o seu espaço. Primeiro, a gente pode fazer o uso do couro ecológico, como o revestimento para a mesa da escrivaninha. Temos também a opção de fazer um revestimento forro com parede, utilizando placas de gesso e iluminação com fita de LED. Nesse caso, a gente tem duas opções de dicas sustentáveis. A primeira dica é em relação ao couro ecológico, sem utilizar o couro natural dos animais. E a segunda é o uso de fita LED, que é uma iluminação que reduz o consumo 50 vezes mais, eliminando o consumo alto da energia elétrica. Outra dica que a gente sugere nesse espaço é a parte do uso de melamina. Melamina com a composição de efeito brilhante e efeito opaco. Nesse caso, a gente usa tons mais neutros, justamente para não fazer com que o espaço fique ainda menor. A preocupação desse espaço foi de criar situações de cenários. Por ser um consultório psiquiátrico, o próprio profissional tem condições de fazer o efeito de cenário que ele acha mais apropriado para o seu paciente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho